Olá, queridos amigos, tudo bem? Meu nome é Silverino Kiu, eu falo com vocês e de maneira especial e exclusiva com os mais de 5 mil inscritos no nosso canal, desde a nossa pequena gráfica aqui em Minas Gerais. Esse local aqui é alugado. Bom, o motivo deste pequeno vídeo, eu poderia dizer que é um dos vídeos mais especiais que já fizemos. Há mais de cinco anos, nós temos trabalhado sem estrutura física. Locais alugados em diferentes lugares onde nós tentamos desenvolver o nosso trabalho. Mas o fato é que isto tem comprometido a qualidade do nosso trabalho. Outro fator importante é que o nosso desejo sempre foi ter uma escola onde vamos receber jovens e prepará-los para o ministério evangelístico, além de outras pessoas interessadas. Mas para isso precisamos ter um local onde vamos construir casas, fazer dormitórios, etc., para poder receber essas pessoas. Mas agora isto pode se tornar uma realidade. Oramos ao Senhor e temos certeza que Ele nos conduziu a este maravilhoso local. Mas agora poderemos realizar esse sonho com sua ajuda. Agora eu falo de maneira direta e especialmente com você que desfruta do nosso canal. Somos mais de 5 mil inscritos. E se cada um de nós doar 100 reais, nós poderemos adquirir esse sítio. Ou se cada um de nós, 5 mil, doarmos duas parcelas de 50 reais, também poderemos comprar o sítio. Para uma pessoa, naturalmente, seria impossível comprar uma área desse tamanho. Mas se todos nós unirmos forças, não vai ser pesado para ninguém. Apelo para que você seja abençoado e faça esse investimento na causa de Deus. Este será o renascimento da escola Madison, que foi a primeira escola de sustento próprio da história do Adventismo e onde também a irmã White fez parte da mesa diretiva. A única escola que ela fez parte da mesa diretiva. Esta bela propriedade possui três lagos alimentados por quatro nascentes bem fortes que nascem dentro do próprio terreno. Meus irmãos, 100 reais não é muito. Eu tenho certeza que Deus vai devolver em dobro. Mas eu também sei que nem todos vão contribuir. Então, se você sentir o desejo de contribuir com mais de 100 reais, sinta-se no dever de fazê-lo. Pois eu tenho certeza que Deus vai recompensar. Pois este não é um investimento em um plano humano visando ganhos terrenos. Mas é um plano espiritual. É um plano que visa alcançar pessoas para o reino de Cristo e preparar obreiros para que possam ser preparados para trabalharem de maneira inteligente na causa de Deus. Quando olhamos para a grandeza de uma montanha, ficamos pensando, quem pode vencê-la? Mas quando nós chegamos bem pertinho dela, nós vamos ver que, na verdade, ela é formada de areia. Grãos de areia. Que se uniram, se uniram, se uniram, foram ganhando tamanho, foram ganhando tamanho, até se tornar uma montanha. Neste momento, meus irmãos, muito humildemente, falando em nome da equipe AG, eu faço um apelo para vocês. Eu sei que todos lidam com orçamentos apertados, mas somos 5 mil. Se cada um, tão somente, doar 100 reais, não é um valor alto, nós compraríamos esse terreno. São 60 hectares de terra por 500 mil. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender deste investimento. Una-se conosco neste grande empreendimento. divulgue este link, este vídeo com os seus amigos. Converse com os seus amigos para que eles possam também dar 100 reais ou 50 reais. ou o valor que Deus tocar no coração. Não perca essa oportunidade de nos auxiliar. Ajude-nos também a divulgar o nosso link de contagem regressiva que está aqui e que vai estar também no rodapé do vídeo. E se você tem o desejo de contribuir conosco, pode entrar em contato pelo telefone, que aqui está. Eu vou colocar, inclusive, o meu telefone, que o Walter ainda está ocupado com a Bíblia. Além de fazer o depósito pelo link, pelo PagSeguro ou conta bancária. Junte-se a nós nesta grande obra. E Deus, eu tenho certeza que há de abençoar a sua vida ricamente. E Deus, eu tenho certeza que há de abençoar a sua vida.